Se nóis, se nóis, se nóis, se nóis chega de repente mente pra impressionar Se a viseira que tiver na face é 24k Dizer mil as cretinas se entrega de qualquer maneira Tá perdido aqui com nóis é sacanagem a noite inteira Vai pensando que aqui tem massagem, na minha cama tem que ser nocaute Sou rebelas no primeiro round, vou fazendo ela se apaixonar Os palavos saem pela cidade, na minha vida não sabe a metade Pete branca no puro disfarce, enquanto eu tiro onda em Guarujá Asfalto, ela piscou pra nós, passei veloz e eles vai comer poeira Fuga na porte e logo após, quem chega é nós Acabou a brincadeira, com certeza Asfalto, ela piscou pra nós, passei veloz e eles vai comer poeira Fuga na porte e logo após, quem chega é nós Acabou a brincadeira Quem chega é nós, acabou a brincadeira Acabou essa brincadeira Se nóis chega de repente mente pra impressionar Se a viseira que tiver na face é 24k Dizer mil as pretinas se entrega de qualquer maneira Tá perdida aqui com nós, é sacanagem a noite inteira Vai pensando que aqui tem massagem, na minha cama tem que ser nocaute Sou rebelas no primeiro round, vou fazendo ela se apaixonar Os palavos saem pela cidade, na minha vida não sabe a metade Pete branca no puro disfarce, enquanto eu tiro onda em Guarujá Asfalto, ela piscou pra nós, passei veloz e eles vai comer poeira Fuga na porte e logo após, quem chega é nós Acabou a brincadeira, com certeza Asfalto, ela piscou pra nós, passei veloz e eles vai comer poeira Fuga na porte e logo após, quem chega é nós, acabou a brincadeira Quem chega é nós, acabou a brincadeira Acabou essa brincadeira É zicafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma Tchau, tchau, tchau